A CIDADE NO BRASIL O rio, uma cidade, o caminho, é um exercício de se deslocar. O caminho, um rio dentro da cidade, é um exercício de se deslocar. A cidade, um rio, um caminho, só assim a poesia das cidades do mundo. O homem e a cidade desaparecem e ele olha e vê outra cidade. Esta agora é feita de vidro. Essa é a experiência de cidade que você tem, Pete? Um exercício de se deslocar? Estou te pedindo para comentar o poema alheio. Eu sei que é difícil. Eu acho super justo que o rio entra nisso. Quando a gente está em São Paulo, a gente não tem mais contato com esses rios. Os rios, para os seres da natureza, são como as rodovias para a gente. Todos os animais precisam beber água. Às vezes, a gente esquece isso, essa importância da água na paisagem. E, quando ela está aterrada, fica muito complicado. A água não morre. Ela está lá, ela segue os seus caminhos. Mas, justo em São Paulo, onde tem tantos rios, tantos rios, tantos rios do movimento e acesso que estão lá, que, na verdade, de um lado, é uma poesia perversa. A gente tem vias de acesso, que são asfalto agora, onde a gente tem a água fluindo, os animais correndo, os animais que ajudam a plantar a floresta. Tem os elementos, mas a água transporta as sementes da floresta. Ela não tem mais como receber as sementes. Ela recebe só esgoto, recebe desprezo. É complicado essa situação. A gente acaba escondendo da gente coisas que são vitais. A maior parte do nosso corpo é água também. Não é à toa que a gente sente a tristeza da água escondida debaixo do asfalto. Não é à toa que a gente sente falta das árvores, que também as plantas são basicamente água, igual a gente também. Então, é legal trazer esse elemento da água para a conversa, porque é fundamental. As plantas vivem da água. Elas circulam a água na paisagem. Elas são fundamentais. Sem a vegetação, sem a umidade, as nuvens param de nascer. Então, tem uma série de funções que as plantas têm, além de produzir oxigênio, mas elas são intimamente ligadas com a água, como a gente. A gente não pode esconder coisas, esconder o jeito que estão. Senão, a gente começa a sofrer internamente, porque a gente sabe que estamos escondendo coisas que não é para esconder. Aí a gente fica nesse dilema. O que isso tem a ver comigo? O que eu posso fazer com isso? Em consequência, muitas das pessoas que moram nas cidades, elas ficam... As emoções estão entupidas. Elas não conseguem se expressar com muita facilidade, porque a gente vive num lugar onde foram aterrados os rios, onde foram tiradas as árvores que mostram um pouco dessa expressão da água. A gente, de certa forma, não é mais suficiente para lidar com tanta energia que tem no lugar. É complicado quando o ser humano fica com vergonha. Às vezes, age com raiva para tentar esconder o fato de que tem vergonha. Uma grande parte das pessoas vivem com vergonha. Aí, na verdade, precisa desenvolver um pouco essa coragem, um pouco como o Ailton falou, da floresta, que ela acorda essa qualidade dentro das pessoas. Quando as pessoas perdem contato com essa coragem interna, aí tem vergonha das coisas que aconteceram ou, por nem razões, as pessoas desenvolvem vergonha, aí elas acabam não tendo contato com esse poder delas. Aí elas começam a transformar esse poder, começam a transformar em raiva. É que a gente vê isso muito nas cidades. Vocês se lembram, já viram, a imagem de um lugar muito antigo na Ásia, onde as estruturas de pedra foram erguidas há talvez uns 4 mil, 5 mil anos atrás. E, assim que pararam de animar aquela pedreira toda, a floresta tomou conta daquela antiquíssima cidade. Quando os maias da Guatemala ou de Yucatán, por alguma razão, os seus sonhos, as suas visões, ou, quem sabe, uma grande árvore tenha falado com eles que estava na hora de sair daqueles pátios cheios de pirâmides e foram de novo para a selva, a floresta tomou conta daquelas pirâmides e dá o maior trabalho para o serviço turístico manter aquelas pedras limpas para fazer as fotos. Porque, se eles se distraírem, a floresta toma conta daqueles imensos monumentos de pedra. E talvez tenha também uma parábola para nós sobre essa história dos monumentos de pedra. De alguma maneira, nós, os humanos, de todas as tribos do mundo, aqueles de lá de Angkor, lá da Ásia, sei lá, acho que é no Cambódia, no Laos, no Taos, inventaram de fazer aqueles monumentos de pedra. e, lá na América Central, os outros inventaram de fazer também monumentos de pedra. E nós todos, numa espécie de conspiração, fizemos monumentos de pedra para todo lado, em todos os continentes, como se nós estivéssemos desesperadamente mandando sinais para o espaço para dizer que nós estamos aqui. se o equívoco que nos levou a fazer esses monumentos de pedra deu nessas coisas que nós chamamos de nossas cidades, e, em alguns lugares, em alguns continentes, essas cidades se constituíram num verdadeiro desafio para as comunidades humanas, que é o que fazer dentro desses lugares que são chamadas cidades. E despertou alguns caras, arquitetos, urbanistas, engenheiros e outras especialidades de gente que, de vez em quando, acenam com a ideia de que é possível reconfigurar essas cidades, reconfigurar esses arranjos de pedra e concreto e cimento e ferro e tornar esses lugares sustentáveis, eles dizem. Mas, desde que aquele camarada escreveu A Insustentável Leveza do Ser, eu desconfio de tudo que é sustentável. Tem uma Bienal aqui em São Paulo que está com o título de Incerteza Viva. Eu acredito que nós temos mais a ver com uma incerteza viva do que a sustentabilidade no sentido que a engenharia tenta nos aplicar. Esse papo de sustentabilidade é uma aplicação da engenharia na gente. A gente não deve levar essa vacina. É igual aqueles menininhos que, quando levam eles do posto, a mãe deles dizem que tomam essa vacina porque ela é muito boa. E os menininhos esperneiam, aí seguram a perna dos menininhos, com a agulha na bunda deles. Então, quando vierem com essa agulha da sustentabilidade para estar na gente, a gente tem que espenhar, entendeu? E não toma. E dizer o seguinte, a gente desconfia de tudo que seja sustentável nesse planeta que nós estamos vivendo, a não ser o pulsar da própria vida. O pulsar da própria vida. O resto, que eles ficam querendo que existe uma insidiosa campanha de fazer a nossa cabeça de que nós estamos a 15 minutos da estação sustentável, é um tremendo engano. E ficar desperto para a fluidez da vida. A vida flui. É incerteza. talvez uma boa parte dessa nossa confusão de estagnar os espaços, os lugares onde nós podemos viver e expressar a beleza de estar aqui na Terra, de estar vivendo, seja o momento em que nós queríamos ter certeza de alguma coisa. Quando a gente queria ter certeza de alguma coisa, a gente deixou de ser uma incerteza viva e passamos a ser uma sustentabilidade relativa, que vai estar na próxima estação, não é agora, é lá. Tudo que é sustentável está em algum lugar depois, não é agora. mas nós estamos aqui agora. A gente vive aqui agora. Mesmo sendo capaz da poética de saber que nós estamos aqui agora e outros já estiveram antes de nós muito tempo, gerações e gerações, e que a gente pode estar lá na frente também, gerações e gerações, como num canto que diz assim, cantando, dançando, passando sobre o fogo. Seguimos o rastro dos nossos ancestrais, num contínuo da tradição. Esse canto é um canto que evoca a memória dos nossos ancestrais, que lembra que nós somos também a trilha deles. nós andamos no rastro dos nossos ancestrais. Essa ideia de que nós estamos todos fazendo um caminho no rastro dos nossos ancestrais, ela anima a gente para viver agora e sabendo que nós estamos fazendo o caminho junto com eles. A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE